Tá aí uma franquia que vai, literalmente, do troco da cerveja até centenas de milhões de dólares, os maiores estúdios de Hollywood. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E vocês acharam que estava morto? De forma alguma, testemunhem, porque vai voltar aqui o vídeo de retrospectiva de saga nas bilheterias. Eu preciso pensar em um nome melhor. Eu já fiz do Monsterverso, da profecia, do Caso Fantasmas. Então hoje, aproveitando que o Furiosa já está nos cinemas, eu vou falar sobre os números de bilheteria da franquia Mad Max, criada, idealizada e dirigida pelo George Miller. Mas aí, antes de ouvir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bem, talvez você não saiba disso, pode ser uma novidade, mas a franquia Mad Max é um dos sonhos molhados de todo cineasta independente. Porque quando a gente olha para a Mad Max Estrada da Fúria, para a Furiosa e vê aqueles grandes sets, aquelas grandes cenas de ação e explosões, mal você poderia imaginar que a origem da saga Mad Max é extremamente humilde, já que o George Miller, que era médico na Austrália, fez o primeiro filme de Mad Max de forma guerrilha, completamente independente, com amigos, com cerveja sendo usada como moeda de troca. Eu falei um pouco sobre os bastidores de Mad Max no meu vídeo, inteiramente dedicado à carreira do George Miller, mas só para a gente colocar em contexto aqui, o primeiro filme de Mad Max de 1979, teve um valor de 350 mil dólares, isso aí, menos de um milhão de dólares para o primeiro filme, que também lançou a carreira no Mel Gibson, e o resultado do primeiro Mad Max, considerando esse orçamento minúsculo, foi extremamente satisfatório, já que o filme teve, nos Estados Unidos, um valor de 8,750 milhões, juntando aí, para um total internacional, que eu achei no box office mode, de apenas 23,197 mil, e no mundo inteiro, um valor de 8,773 milhões, que é ajustado para a inflação de hoje, dá cerca de 37,893 milhões. Ou seja, foi um tremendo sucesso, considerando o orçamento minúsculo, ele foi bem sucedido bastante, para chegar nos Estados Unidos, para fazer um nome para o George Miller, e também colocar o Mel Gibson no mapa. E com o sucesso do primeiro filme, o George Miller, naturalmente, faria uma continuação, o Mad Max 2, A Caçada Continua, ou The Road Warrior, em inglês, eu sempre gostei muito mais desse título, o Guerreiro da Estrada, agora o George Miller tinha um pouco mais de cacife, tinha mais moral para fazer um filme aos modos do que ele queria, Então, o Mad Max 2, de 1981, teve um orçamento já bem superior de 4 milhões de dólares, tendo um valor de abertura nos Estados Unidos de 2,527 milhões, se a gente ajustar para a inflação, seria cerca de 8,213 milhões, e no mundo inteiro, um valor total de 23,668 milhões, que é ajustado para a inflação, dá cerca de 76,904 milhões. E como eu gosto de fazer aqui, o final de semana de estreia do Mad Max 2, em 81, foi bem interessante e cheio de outras continuações também, já que em primeiro lugar, a gente tinha a segunda semana de Conan o Bárbaro, com 6,874 milhões. Em segundo lugar, a comédia no ar Cliente Morto Não Paga, que estava estreando também, fez 4,289 milhões. Em terceiro lugar, a comédia Porky's, com 2,862 milhões, na sua décima semana em exibição. Em quarto lugar, o Mad Max 2, com 2,5 milhões. E em quinto lugar, a Espada e os Bárbaros, na sua quinta semana, trazendo 2,114 milhões. Então, nessa crescente de investimento e de retorno de bilheteria, o George Miller voltaria para um terceiro filme do Mad Max, que, né, se a gente olha uma franquia que começa com motoqueiros na estrada e jaqueta de couro, a gente chega num terceiro filme, que tem o Mel Gibson e a Tina Turner. Literalmente, a diva Tina Turner promovendo uma canção para o filme e interpretando a antagonista central em Mad Max, além da Cúpula do Trovão, de 1985, que já é uma produção bem mais cara, bem mais sofisticada, com um orçamento estimado em 10 milhões de dólares, que rendeu para o Mad Max 3 uma estreia em 12 de julho de 85, com 7,263 milhões, que ajustado para a inflação de hoje, daria cerca de 21,224 milhões. E no mundo inteiro, ele fez um total de 36,230 milhões, que ajustado para a inflação, passa aí de 105,578 milhões. E o final de semana de estreia do Mad Max 3 foi muito empolgante, tem uns títulos muito interessantes, já que, em primeiro lugar, a gente ainda tem, na segunda semana, o De Volta para o Futuro, do Robert Zemeckis, com valor de 10,555 milhões, seguido aí pelo Mad Max 3, com 7,283 milhões. Em terceiro lugar, o suspense sci-fi Cocoon, na sua quarta semana, trouxe 4,986 milhões. Em quarto lugar, o Rambo 2, A Missão, na sua oitava semana, trouxe 4,337 milhões. E em quinto lugar, o Cavaleiro Solitário, com o Clint Eastwood, na sua terceira semana, traz aí um total de 4,16 milhões. Mesmo sendo nos anos 80, né, e sem o ajuste de inflação, olha como é consistente esse top 5, né? Quatro dos cinco filmes aqui, tem um valor na média de 4 milhões. Hoje, se Hollywood vier um desse hoje, meu Deus do céu, eles pirariam de felicidade. E depois, além da Cúpula do Trovão ter chegado nos cinemas na metade da década de 80, o George Miller perseguiu diversos outros projetos, se aventurou em muitos outros gêneros, ganhou um Oscar por Happy Feet, mas em 2015, ele finalmente voltou ao Wasteland Atômico e Pós-Apocalíptico, com o Mad Max Estrada da Fúria, que trouxe o Tom Hardy no papel do Mad Max, a Charlize Theron como a Imperatriz Furiosa. E o filme, agora, ele já ganha um tratamento de blockbuster de gente grande, porque o orçamento é do valor de 185 milhões de dólares, o que rendeu o maior resultado financeiro da saga até agora, com uma estreia nos Estados Unidos em maio de 2015 de 45,428 milhões, fazendo um total doméstico de 154,280 milhões, um valor internacional de 226,138 milhões, e no mundo inteiro, 380,418 milhões. Ou seja, é um filme que nem se pagou, na verdade, né? Se a gente fizer aquela conta do triplo de arrecadação, o Mad Max Estrada da Fúria fica no vermelho, mas é aquele filme inegável, o impacto, a recepção, tudo que esse filme representou na época, ganhou seis Oscars também. E o final de semana de estreia do Estrada da Fúria também é curioso, já que o filme não estreou em primeiro lugar, eu nunca me esqueço disso. Naquele final de semana, o primeiro lugar ficou com a Escolha Perfeita 2, que abriu com 69,216 milhões. O Estrada da Fúria ficou em segundo lugar, com 45,428 milhões. Em terceiro lugar, a terceira semana de Vingadores Era de Ultron, com 38,859 milhões. Em quarto lugar, a comédia Belas e Perseguidas, na sua segunda semana, trouxe 5,722 milhões. E em quinto lugar, a sétima semana de Velozes e Furiosos 7, que trouxe 3,648 milhões. Ou seja, a saga Mad Max nunca foi conhecida pelos grandes números, pelos valores astronômicos de bilheteria, mas sim pelo impacto cultural, pela recepção que esses filmes causam nos fãs, nos fãs de filmes de ação. Então agora, naturalmente, a gente fica muito curioso com a expectativa para o Furiosa, com a Anna Taylor-Joy. É o primeiro filme da saga que não é o Mad Max como protagonista, não gira em torno da figura dele. É um spin-off, é um prelúdio de um filme muito específico, do Estrada da Fúria. E é que tá, né? Eu fico com esse questionamento antes do vídeo de domingo, né? O interesse, a idolatria do Estrada da Fúria, do Mad Max de 2015, é grande o bastante para levar as pessoas de volta ao cinema? Ou até mesmo as pessoas que não viram Estrada da Fúria nos cinemas? Porque vendo o valor de bilheteria dele e o impacto que ele teve, é evidente que muitas pessoas não foram para o cinema assistir. Então tem aquele impacto, eu sempre lembro, na verdade, do Homem-Aranha no Aranha Verso, de 2018, porque ele não teve um resultado tão quente de bilheteria, apesar da recepção, apesar dos elogios. Mas aí, a continuação, o Através do Aranha Verso, dobrou o número do primeiro filme, porque muitas pessoas conheceram em casa, assistiram pela primeira vez em casa, e aí, geral, vai para o cinema. Será que o Furiosa tem esse impacto? Ainda não sei. Vamos descobrir, no domingo, quando as projeções de bilheteria forem lançadas. Fiquem ligados aí no canal, não percam, e deixem também aí suas apostas e projeções para quanto Furiosa vai fazer no final de semana. Será que ele tem potencial de ser o maior filme, em termos financeiros, sem cogitar a inflação? Na verdade, até considerando a inflação, isso é bem possível. O maior filme da saga Mad Max? Deixem aí nos comentários. Certo, pessoal. Obrigado pela visita, e até a próxima sessão.